Música Isso atual, venha dançar Isso atual, a dança do campeão Isso atual, como é dar uma dança comigo? Chica ma chuta só É da Sato Campeão É a dança do campeão Eu assisti jogo, a tuca marca golo A hora tá sagrada, vem aqui pra sala A nossa seleção, tá no país irmão Tudo no samba e malhão, canta conosco a canção É a dança do campeão 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 É a dança do campeão